Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos hoje o tempo aí ó tá para chuva e tomara que chuva né é muito bom dá mais aí portinha já tá ficando bonitinho muita coisa plantado então para desenvolver maravilha né show de bola na esquerda da tela aí você vai ficar aí com o telefone da banca forte do meu amigo Felipe e um abraço especial para o meu grande amigo Vitor um abraço aí também para Mercedes Oliveira lá do Jardim Popular em São Paulo minha grande amiga Gisele lá de Bangu Felipe da banca forte também a minha amiga Verê forte abraço aí e um abraço especial para o meu amigo Tarcísio que tá aí quase chegando já em Vila da Vila velha né muito bom show de bola e a hora que quiser voltar tá às ordens aguardando a visita também da nossa grande amiga Sônia Cabretinha então vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje Oi e por falar em Sônia Cabretinha deu duas não veio né é tá vai tá dando cabrita para todo lado né e então ó 231 do camelo aqui ó 125 do carneiro aqui ó como o coelho tá mascando essa 539 do coelho que é boa aqui ó 672 do porco 860 do jacaré 329 do camelo 766 do macaco aqui ó 342 do cavalo 120 do cachorro 638 do coelho 638 do coelho 329 aí ó 392 293 então ó 329 do camelo Cavalão vem aí com a 943 bonita então ó 934 aí da cobra 225 do carneiro 510 do burro também tô julgando a 410 do burro 095 do veado 702 do avestruz 984 do touro 974 do pavão a danadinha aí ó 977 do peru 922 da cabretinha e deu a tudo dois ó tá ligado aí só que gosta de julgar e as melhor tudo com o número repetido né então ó de repente o cavalão vai tudo quatro será compensa jogar umas moedinha né é isso bom então de acordo com os resultados eu vou de 41 do cavalo 50 do galo 08 da águia 32 do camelo oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e nove do urso cavalo galo águia camelo e urso vai colocar dois aí bicho de pena porque hoje é sexta-feira né e tá aí algumas centenas tá aí alguns duques de dezena e também alguns terno de grupo e aí e nas milhar 8841 do cavalo 4450 aí do galo 33 08 na águia 10 32 do camelo e 0089 do urso beleza então tá aí os palpites de reforço então aí para as próximas loterias forte abraço a todos aí e boa sorte